Se apresentando muito bem, tanto no solo quanto no salto agora, muito firme. Lohane aí esperando a nota da Flávia para ela se apresentar. 13,933. Nota da Flávia Saraiva, 13,933. E agora vem Lohane Oliveira. Lohane também uma atleta muito explosiva. E o Tienko, mortal estendido. Um salto um pouco mais simples, eu acredito que ela deve estar voltando aos treinamentos. Por isso que ela apresentou um salto mais simples. Lohane já apresentou também dupla pirueta no salto alguns anos atrás. Está se recuperando de lesão também. Novamente no vídeo aí, o Yur Tienko, mortal estendido. É um salto relativamente simples. Ela teve ainda um fechamento do corpo ali.